Vamos colocar assim, quando o cinema deixa de ser uma arte e passa a ser um negócio, isso aconteceu acho que nos anos 60, nos Estados Unidos, os bons diretores e filmógrafos, eles mandam tudo as favas, pegam uma câmera e fazem eles o cinema, quando a música passa a ser muito comercial, os bons músicos mandam tudo as favas, pegam os instrumentos, fazem eles os festivais deles. Com jornalistas é a mesma coisa? Tal e qual? O jornalista, o modelo de negócio de vender jornal, não foi feito por jornalistas, jornalistas mesmo, foi feito por pessoas que viam no jornal um negócio. O jornalista mesmo gosta de escrever e gosta de... e faria, entre aspas, da mesma forma que eu faria marketing, até de graça, mas tenho contas a pagar, o jornalista também, óbvio, ele também tem conta para pagar e tem que criar um modelo de negócio nisso, mas o bom jornalista não consegue perder essa paixão por ser jornalista, e eu estou falando aqui de jornalistas que vão para a frente de batalha, que levam tiro por jornal, que vão lá entrevistar, que dormem num barracão para pegar a história, para pegar os lados, que se preocupam em ser éticos e tudo. Isso não tem nada a ver com jornal, percebe? E isso depois, para o bom jornalista, está um cenário incrível para distribuir suas histórias, para o mal jornalista, está muito mal. Para o mal jornalista, o clickbait não funciona mais? Para o mal jornalista, as pessoas não pagam para ler notícia? Porque a notícia está em todo lado? Eu consigo ter acesso à fonte original? Para que eu vou pagar para um jornalista? Mal. O mal jornalista está vendendo aqueles cartões no programa da Cristina? O mal jornalista está querendo falar que é relevante o doce em uma aldeia pela centésima vez? Não. Não. Percebe? E quando a gente fala de jornalismo, é tão simples quanto isso, é chegar na raiz do problema, não ficar aqui com como levantar uma coisa que já está morta, não levante. Os jornais, os tradicionais, tinham que isso pode ser eu e ao mesmo tempo pode ser ingênuo. Tchau.